estão a seguir as 14 primeiras figuras de uma sequência figura ilimitada. Sequência figural ilimitada. Criada com um padrão lógico. Cara, tem um padrão. Tem que achar no dia da prova. Está ali. A figura a seguir ocupa a posição. Cara, ele quer a posição que essa figura ocupa. Aí você, meu Deus. Galera, vamos lá. Vem aqui com o pai. Vou fazer o quadradinho aqui. Primeira coisa, né? O método 50 fala o que para a gente? Sequência, né? Sequência. O método 50 fala para a gente. Sequência. Interpretei a sequência. Técnica R. Diz o que para a gente a técnica R, galera? Sequência. Método MAM, velho. Mete a mão. Método MAM. Método MAM. Mete a mão. Show? Então, vamos lá. Repara aqui, galera. Repara a parada. Você tem o A. O A, ele roda durante quatro figuras. Está vendo? O A roda durante quatro figuras. A B roda durante uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com a B eu tenho seis. A, B, C eu vou ter quantas? Ai, meu Deus. Então, vem aqui comigo. Repara. Vou fazer aqui a... Aqui tem só o A. Está bom? Para você entender. Fazer aqui a que tem o A e o B. Opa. Deixa eu mudar. Vou botar assim, cara. Para ficar mais fácil. Vamos numerar. O A, eu monto quatro figuras. Só com A. A, B, eu monto quantas figuras? Seis figuras. Correto? A, B, C. Eu monto quantas figuras? Quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro. Mas, repara. Você tem que ficar de olho. Isso daqui lembra muito a FCC raiz. A FCC antiga. Né? De você olhar também a parte, o que está acontecendo com a figura. Olha para a figura. Ó. Começou aqui. Olha a primeira do A. Começou aqui. Veio para cá. Depois daqui, ela veio para cá. Daqui, ela veio para cá. E voltou. Ou seja, sempre que volta, ele acrescenta uma nova letra. Você pegou esse ciclozinho? Correto? Ou seja, está rodando esse quadradinho aqui. Ele está rodando no sentido anti-horário, né? Para trás. Vem para cá. Para cá. Para cá. Até voltar. Então, A, B, C. Olha as figuras que você vai ter no A, B, C. Vou botar aqui o A, B, C para você entender. Tá bom? A, B, C. A última figura. A, B, C. Você teve aqui. Aí veio para cima do C. Depois veio para o lado, para o B. Depois veio para o A. Né? Do A. A próxima do A, ele vai estar onde? Aqui do lado. Próxima do A vai ser essa. Correto? Do A, B, C. Aí depois você vai ter o A, B, C. A próxima vai estar onde? Está aqui do lado, galera? Está aqui do lado? Vai vir para baixo do A. A próxima do A, B, C vai vir para onde? Para baixo do B. A próxima do A, B, C vai vir para onde? Para baixo do C. A próxima, ela vai vir aqui para o lado. Mas sempre que vem aqui para o lado, eu acrescento a letra. Ou seja, a próxima já vai ser quem? A, B, C, D. A próxima é a B, C, D. Com isso, eu concluo que A, B, C são quantas figuras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, A, B, C tem oito. Correto? Beleza? Agora, A, B, C, D. Opa, opa. Olha aqui, já estou olhando. Aumentou dois. Aumentou dois. Ah, Renato, mas não garante. Então, vamos fazer o A, B, C, D? Quantas figuras vão ter A, B, C, D? Começa aqui, uma. Beleza? Começa aqui uma. Show? Agora, vamos lá. Qual vai ser a outra do A, B, C, D? A, B, C, D. Vai subir, vai vir para cá. Duas. Aí, vai percorrer todo mundo. A, B, C, D. Três. Aí, vai para o B. A, B, C, D. Vai para o B. Vai para cima do B. Quatro. A, B, C, D. Vai para cima do A. Vem para o lado do A. A, B, C, D. Vem para o lado do A. A, B, C, D. Vai para baixo do A. Aí, olha. A, B, C, D. Vai para o lado do B. A, B, C, D. Vai para o lado do C. A, B, C, D. Vai para baixo do C, do D. E o próximo, ele volta para a figura normal. Então, quantas figuras eu tenho de A, B, C, D? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa! Tenho dez. Se você tinha alguma dúvida que garantiu, agora você tem mais dois. Show de bola. Tira o print aí dessa bagaça, tá? Tira o print. E aí eu vou... Tira o print. Eu vou apagar isso aqui para a gente resolver, tá bom? Show. Aqui eu vou fazer a divisória para ficar legal. Vou ficar zoneado. Lembra, organização gera aprovação, tá bom? Então, A, B, C, D. Cara, eu tenho que chegar no... Aqui é o A, B, C, D, F, G, H, I, mas não completou. Então, eu tenho que ir até o H, tá? Então, eu vou fazer A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. E aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. E aí, a partir daí, eu chego onde eu quero, que é no A, B, C, D, E, né? Aí eu chego onde eu quero, que é o A, B, C, D, E. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, que aí eu vou no braço para chegar, beleza? E aí, é só eu ir somando 2. 10 mais 2, 12. Professor, como é que eu vou fazer isso? Não é hora da prova. Não vai, não tem tempo, pô. Por que ele fez isso? Sei lá, velho. O cara estava doidão. Fez isso. Falou, vou ferrar a vida de todo mundo. 14 mais 2, 16. Mais 2. 16 mais 2, 18. Show de bola? 18. Maravilha. Agora, eu quero a posição. O que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores aqui, ó. Vou somar 4 mais 6, 10. Vou somar todo mundo, tá bom? Vou somar todos esses. Vou ver quantos tem na posição até agora. 4 mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14, mais 16, mais 18. Vou ver quanto tem. Eu sei qual é a posição dessa figura aqui, da última figura dessa, tá? 10, né? Aqui dá 20, 30, 40. Aqui vai dar 50, 60, 60, 70, 88. Beleza? Então, aqui tem 88. Então, até aqui é a posição 88, correto? Aí, agora, eu tenho que chegar nessa posição ABC aqui. Você já entendeu a lógica. Vamos ver quantas figuras vão ter? Eu não vou fazer uma a uma, senão vai ficar enorme. Eu fiz no início para você entender. Agora, eu vou fazendo aqui, ó. Vai ter uma, aqui, né? Uma, duas, né? Vai ter uma que ele vai estar aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Dois, onze, doze, treze. Ou seja, essa figura vai ser a décima quarta após essa. Vai ser a décima quarta. Vão ter 14 figuras. Ou seja, a posição dela vai ser o quê? A posição dela. A posição dela vai ser 88 mais 14. 88 mais 14 dá 102. Então, a posição dela é a posição 102. E, dois, marca o V da vitória. É, de, essa foi difícil, trabalhosa, exatamente. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!